Olá, novamente. Vamos falar da implementação do último método nas ABBs? Vamos lá? A remoção usa alguns métodos auxiliares, como o mínimo aux ou o máximo aux. Usa o mínimo aux se for trocar pelo sucessor, o máximo aux se for trocar pelo antecessor. No caso, nós vamos usar a mínimo aux, já que vamos fazer sempre a troca pelo sucessor, quando o nó tiver dois filhos. A transplanta, ela pega um nó que está em uma posição, um nó novo, e coloca no lugar de um nó antigo. Temos aí o pseudocódigo em tela. Vamos fazer um passo a passo desse código para vocês poderem entender melhor. Ele é bastante simples. Na verdade, ele apenas pega o nó e ajusta o pai. Ele pega o pai do antigo e faz ser pai do novo. Ele não faz todos os ajustes na árvore e a transplanta. Ele faz apenas parte do processo. Vamos ver? Vamos supor que eu quero colocar o 61 no lugar do 57. Não é raiz? Então, não entra nesse C. Uma observação importante. Normalmente, no árvore, nós usamos um único traço. Aqui, nós estamos usando duas setas para indicar, nos nós afetados, o duplo encadeamento. Então, o 35, o filho à direita, é o 57. O 57, o pai dele, é o 35. Por sua vez, o filho à esquerda dele é o 39. O filho à direita, o 61. O pai do 61, 57. O pai do 39, 57. Então, aqui estamos destacando o duplo encadeamento. Isso aqui, na verdade, não está destacado, mas é isso que está ocorrendo. Então, é só para destacar nos nós afetados. Não é raiz. Como não é raiz, eu verifico se o novo, se o antigo, né? Está à esquerda ou à direita do pai dele. Então, o antigo está à esquerda do pai do antigo? Não. Bom, se não está à esquerda, então está à direita. É esse caso. E aí, o que acontece? O filho à direita do pai do antigo torna-se o nó novo. Então, eu pego o ponteiro direito aqui do pai do nó antigo, que por um acaso é a raiz, poderia não ser. Mas o filho à direita, então, do 35, passa a ser o 61. Percebam aqui que o 57 ainda acha que é filho do 35, mas não é mais. Continuando, como o novo não é nulo, o pai dele passa a ser o antigo pai, né, o pai do antigo nó. Então, eu vou ter essa situação. Filha à direita do 35 é o 61, pai do 61 é o 35. E o 57 fica aqui ainda achando que é filho do 35 e pai do 61, né? Casos de família. Mas não é mais. Observe que eu tenho aqui uma subárvore à esquerda do 57 que vai precisar ser ajustada. Ela não vai ser ajustada aqui, mas, né, precisa ser ajustada na remove. Além disso, o 57 precisa ser removido. Percebam também que eu só consigo acessar o 57 por meio do ponteiro antigo. Sem isso, eu perdi a referência desse nó na árvore, porque eu não consigo mais chegar nele. Eu vou da raiz e não chego. Nem nos filhos à esquerda. Então, eu tenho que ter esse ponteiro aqui por enquanto. Vamos começar com a remoção iterativa dessa vez. Eu busco o nó na árvore. Ok, achei o nó. Usando aquela busca auxiliar que me devolve o nó. Então, todo o percorrimento de busca já foi feito. Estou no nó a ser removido. Se ele é nulo... Não estou encontrando o nó para remover. Se não, não é nulo. Vamos ver quais os casos. Se ele não tem filho à esquerda, eu posso trocar pelo filho à direita tranquilamente. Indiferente se o filho à direita é inclusive nulo. Basta eu colocar o valor lá. Então, isso aqui já trata o caso que não tem filho à esquerda ou que não tem nenhum filho. Então, eu simplesmente transplanto o nó, o filho à direita, no lugar do nó sendo removido. Não, tem um filho à esquerda. Vamos ver agora se não tem filho à direita. Se não tem filho à direita, ou seja, só tem um filho e à esquerda, eu coloco o filho à esquerda no lugar do nó. Está resolvido também. Se não, eu tenho dois filhos. E aí, nesse caso, nós vamos trocar. Podemos trocar pelo sucessor ou pelo antecessor. Vamos trocar pelo sucessor. Eu vou pegar o menor valor da subárvore direita. Então, os maiores são elementos que são maiores que o valor atual. Eu vou pegar o menor deles. O mínimo álcool já foi apresentado. O que eu faço? Na sequência, eu verifico se o pai do nosso sucessor não é o nó a ser removido. Se for, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui com o lado direito do sucessor. Lembrando, o sucessor não tem filho à esquerda, senão ele não seria sucessor. Mas ele pode ter um filho à direita. Lembram-se daquele caso? Então, eu posso ter que fazer algum ajuste com ele. É o que está sendo feito nessa passagem aqui. Depois, eu coloco o sucessor no lugar do nó a ser removido. E lembram que tinha aquele, depois da transplanta, tinha um pedaço do lado esquerdo que precisava ser ajustado? É o que está sendo feito aqui. No lado esquerdo do sucessor, colocavamos o que estava antes do lado esquerdo do nó a ser removido. Por fim, apagamos. Está complicado? Vamos fazer um passo a passo. Vamos supor que queremos remover o 23. Ele não é nulo. O filho à esquerda dele não é nulo. Filho à direita também não é nulo. Então, temos que trocar pelo sucessor ou antecessor. Vamos trocar pelo sucessor, o 28. Que é o elemento mais a esquerda na subárvore direita. Como o pai de sucessor é o nó a ser removido, não temos que entrar dentro do C. Vamos, na sequência, colocar sucessor no lugar de nó remover. Vai ficar essa situação aqui. Bastante similar àquela exemplificação da transplanta. Percebam que o nó remover ainda possui aqui o 22 como filho. Percebam que o 23 não é mais acessível da árvore, apenas a partir de nó remover. Então, nós temos que ajustar o filho à esquerda do nó remover, o que é feito na sequência. O sucessor à esquerda recebe o filho à esquerda do nó remover. E ele, por sua vez, o 22, o filho à esquerda dele, que eu acabei de dizer, o pai dele vai ser sucessor. Então, percebam que agora eu tenho uma situação em que o nó remover, pensa que tem pai, mas já foi retirado. Pensa que tem filho à direita, pensa que tem filho à esquerda, mas os filhos não mais o reconhecem. É um caso de família total. Como isso é resolvido, eliminamos o nó 23 da árvore. E agora nós temos 21 filho à direita, 28, 28 filho à esquerda, 22, como representado na tela. Mais um exemplo? Ok. Vamos remover aqui o 45. O sucessor é o 51. Notem. Não entra no caso. Ele tem dois filhos, então não entra no primeiro caso, não entra no segundo caso. Tem dois filhos, acho o sucessor. 51. O nó pai do sucessor não é o nó removido, então eu tenho que colocar o filho à direita de sucessor no lugar do sucessor. Significa que o filho à direita de sucessor, que aqui é nulo, vai ficar como filho à esquerda do 57. Então, é isso que vai acontecer. O sucessor pensa que ainda é filho do 57. Então, essa vai ser a nova configuração da árvore. Na sequência, o sucessor direito passa a ser o nó remover direito. Então, percebam. O nó remover direito era o 57. O sucessor direito passa a ser exatamente o 57. E o 57, por sua vez, o pai dele passa a ser o sucessor. Teremos essa situação na árvore. Na sequência, nós colocamos sucessor no lugar de nó remover. E vamos chegar nessa situação aqui. 51 à direita do 35. E, por sua vez, com o filho à direita no 57. Ok. Ajustamos os nó à esquerda do nó remover. E vamos ficar desta maneira aqui. Então, percebam que eu fiquei agora, novamente, com o 45 isolado na árvore. E ele pode ser removido sem maiores problemas. Bom, na remoção recursiva, eu chamo... O processo é similar na etapa final, só muda que ele incorpora a busca. Então, eu chamo a recursão recursiva na raiz. A raiz, eu verifico se o nó é nulo. Significa que o valor não foi encontrado. E aí, eu checo as situações. Se o valor que eu estou tentando remover é menor que o nó atual, eu chamo a recursão no nó esquerdo. Se não, se é maior, no nó direito. Se não, é porque é igual. Então, é aqui que eu tenho que fazer a remoção. Eu cheguei no nó para ser removido. E aí, eu vou fazer os mesmos testes de antes. Verifico se não tem filho à esquerda. Se não tem filho à direita. Chama, transplanta. Percebam que como eu estou usando recursão, eu tenho que ajustar a raiz da subárvore. Ou seja, como eu faço a remoção, eu vou ter que colocar alguém no lugar. Então, eu indico quem que está ali naquele processo. Percebam que isso é chamado aqui no processo. Essa raiz vai ser retornada aqui para fazer o ajuste nas camadas superiores da árvore. Se tiver dois filhos, é o mesmo processo final lá da inserção, da remoção iterativa. E por último, apagamos o nó e retornamos. Notem que aqui na recursão, eu sempre tenho que retornar o nó que ficou ali na raiz, depois da remoção, quem ficou no lugar, para poder fazer o ajuste nos níveis superiores da árvore. É isso. Em nosso próximo vídeo, a gente fala sobre balanceamento em árvores binárias de busca. E apresenta algumas outras árvores parecidas com a ABB. Eu aguardo vocês.